Bom, mas vamos iniciando com as notícias que vêm lá de Brasília, porque hoje, aliás, ontem à noite, o governo Lula sofreu a primeira grande derrota na Câmara dos Deputados, que virou combustível para as ações das estatais de saneamento hoje na B3. Aliás, vamos dar uma olhada como é que estão as ações da B3, né? Porque temos, deixa eu pegar aqui, a Sabesp, né? Deixa eu ver a Sabesp aqui, Sabesp, sempre olhando aqui no nosso Profit da Neológica, a Sabesp que está subindo, nesse momento, 4,53%, né? Sabesp, a estatal paulista de saneamento, né? Está subindo forte, mas também a Copasa, vamos dar uma olhada como é que está a Copasa nesse momento, a Copasa, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, não, não consigo pegar a Copasa, deixa eu dar uma olhada assim, a Copasa, é fácil pegar aqui a ação da Copasa, estava em Forte Helda, nesse momento, 3,94% de alta para a companhia de saneamento lá de Minas Gerais.